Alerta a cidade, e a voz do povo nos quatro cantos da cidade Alerta a cidade, e a voz do povo nos quatro cantos da cidade Alerta a cidade, e a voz do povo nos quatro cantos da cidade Denilton Santos Agora o bicho vai pegar Olá meus amigos, minhas amigas, que Deus o abençoe a todos abundantemente Uma boa tarde aí, para os amigos que estão acompanhando o programa Alerta a cidade, você pelas redes sociais, você pelo canal 24.2 Você pelo canal do Youtube, um abraço para os meus amigos também do Lomanto Novo Lomanto, Bananeira, Novo São Caetano, São Caetano Condomínio de Iubiabá, Condomínio Gabriela, Condomínio São José Um abraço aí para vocês, tá? E agora começa mais uma edição do programa Alerta a cidade Mostrando as broncas da cidade de Itabuna e do Terio da Bahia Olha, e eu tenho broncas da cidade de Ilhéus, viu? Tenho bronca da cidade de Ilhéus, moradores, tá na bronca, moradores do Rio do Braço Isso é aonde, Denilton? Moradores do Rio do Braço, tá na bronca Com a dona prefeitura da cidade de Ilhéus Olha, a cidade de Ilhéus é uma cidade Todo dia eu recebo broncas da cidade de Ilhéus Todo dia eu recebo broncas da cidade de Ilhéus Moradores revoltados com a Câmara de Vereadores da cidade Moradores revoltados com secretarias dentro da cidade Secretaria de Infraestrutura Recebi muitas broncas da secretaria do CITRAN lá, né? Mas hoje eu chamei aqui o meu amigo Coronel Cepa Para bater um papo, porque eu estou recebendo muitas broncas, viu? E é o seguinte Eu queria mandar um recado para o prefeito Que eu chamo ele de Barão O senhor Barão Eu já coloquei o nome dele aqui no Alerta a Cidade Pode sentar e fique à vontade, Zé Eu, senhor Barão Ô, seu Barão Vamos trabalhar, seu Barão Vamos trabalhar Agora é o seguinte Tem um vereador aí Não sei se é da posição Se é da posição Ou se é a situação Ele mandou uma mensagem É, você está pegando pesado com a cidade de Ilhéus Primeiro que não é pegando pesado, irmão Eu tenho aqui as provas Do que está acontecendo na cidade E eu gosto de mostrar as provas De tudo que está acontecendo Ontem eu estive na cidade de São José da Vitória Mostrando, daqui a pouco vou mostrar A situação da cidade de São José da Vitória Moradores estão chateados com a situação da cidade E eu vou estar recebendo o prefeito Jová Na quarta-feira da semana que vem Eu tenho bronca da cidade de Ilhissari E vou estar recebendo o prefeito de Ilhissari amanhã Amanhã não, sexta-feira aqui no programa O Valete Para a gente esclarecer o que é que está acontecendo Porque o Aleta Cidade Está chegando nas cidades aí Eu estive aí, se é por uma cidade Chamada Camacan E eu vi Eu vi lá O prefeito está trabalhando Tem algumas broncas? Tem Mas eu vi A boa vontade E o desejo do prefeito De arrumar a cidade Não tenho nenhum acordo Com o prefeito da cidade Não estou recebendo nada dele Mas eu estou mostrando O que está acontecendo Mas lá na cidade de Ilhissari Eu recebo aqui todo dia Broncas da cidade Do seu barão Viu, seu barão? Aí o seu barão Elegeu a esposa dele Aqui em Tabuna Teve mais de dois mil votos Com o Coronel Serpa, né? O Coronel Serpa pegou aí A deputada Que nunca vi na minha vida A deputada Que apareceu O nome dela é Deputada que apareceu Teve mais de dois mil votos Na cidade de Tabuna É Eu não vou citar o nome da deputada Para não dar aí Moral para a deputada Viu? Aí o seguinte O senhor barão Né, senhor barão Não vai fazer o sucessor Não vai porque o povo Eu estive na cidade Andei na cidade Não vai fazer o sucessor Não vai Por que não vai? Porque o senhor está destino A desejar o seu barão Agora se botar a Serpa Ele ganha a eleição Quem não sai candidato lá? Né? Coronel Serpa Bota o Coronel Aí você vai Se botar É, porque está com medo Para quem veio? Cadê a vinheta, Rafael? Pega Bota a vinheta para a Serpa Aí, vai ver Que ele botou a tia Vai Oxe Tá com medo Tá com medo Ó Vamos ver aí A situação E lá Rio do braço Mostra essa broca aí, Rafa Rio do braço Mostra aí Olha, é isso aí, Rafael É lá Olha pra ele Olha Eu estou aqui com o Coronel Serpa Ele vai ver aí O que está acontecendo na cidade Porque muitas das vezes Eu não sei Serpa não Que ele sempre anda ali na cidade Mas o prefeito fica só na cadeira Prefeito fica só na cadeira Sentado Não faz nada Chegar no final do mês Pega a sua teteia Trinta mil É trinta, trinta e cinco Não sei Vamos um negócio desse Quanto é, Rafael? Trinta e cinco? Aí pega Olha pra aí, prefeito Aí sabe o que você tem que fazer? Levar o prefeito aí nessa ponte E chegar no meio da ponte Olhar pra baixo E falar assim Prefeito, e aí? E essa ponte aqui Vai fazer que dia, prefeito? Não, porque eu estou vendo A licitação, a emenda A emenda de José A emenda de fulano A emenda não chegou Aí vem a emenda da deputada A emenda do deputado não chegou ainda Eu estou esperando A emenda chegar E essa emenda está aí Até hoje não chega E o povo está aí desse jeito Querendo passar Não pode Isso aí Sabão de erva? É o rio do braço Rio do braço Aí não tem braço Aí não tem perna Aí não tem mais nada Aí tem o que? Buraco Destruição Aí na cidade de Leus Aí eu recebi isso aí agora Tem outras imagens, Rafa Que eu mandei pra você Moradores revoltados Daqui a pouco Vou passar Também com a situação Do transporte público da cidade Eu estou recebendo Toda hora Desligo o celular Estou toda hora Recebendo Broncas E mais broncas Abaixa o volume aí Broncas E mais broncas Aqui Aqui no Alerta Cidade De lá da cidade de Leus Porque de Itabuna Está essa confusão aí, né? Aí colocando o asfalto Em cima do outro Colocando o tapete Em cima do outro tapete Um tapete Em cima do outro Eu passei agora Estão colocando Um tapete Em cima do outro tapete Enquanto Nova Ferrado O povo está lá na lama Mas está certo Não, está errado Enquanto Bananeira está na lama Enquanto Novo Lomanto Está na lama Vila Nália Está na lama Santa Clara Está na lama E o centro da cidade Está colocando Um tapete Em cima do outro Aí o pessoal Manda para mim Vila Nilton Fala aí Porque só você fala Só você manda E aqui na cidade Está aí Essa lama aí Essa confusão Que está Na cidade de Leus Eu vou Mostrar para você Viu, Rafa? Vou mostrar para você Que não é só Na cidade De Leus Que tem essas broncas, não Mas daqui a pouco Depois de Jai do Olho Não sai daí Porque hoje O bicho Vai pegar E o bambu vai gemer Daqui a pouco Jai do Olho Você sabia que Tabuna Acaba de ganhar Um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jai do Olho É um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro Nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha para Jai do Olho E deixa o seu carro Em boas mãos Jai do Olho Avenida J.S. Pinheiro 1081 Itabuna Aqui no Alerta Cidade O sistema é bruto Seu barão É bruto Seu barão de léus Estou sabendo que Já mandaram para mim Eu estou esperando Sua foto A foto Da fazenda Do seu barão Em Vitória da Coquim Mandaram a foto dele Chegando lá Pega leve Mas galera Por que você está com medo Só porque SEPA está aqui hoje SEPA O povo está pedindo SEPA prefeito de léus É brincadeira O negócio está pegando aí O povo está falando Por que não bota SEPA prefeito Vem botar Essas galinhas mortas Que estão querendo colocar aí Que não vai para lugar nenhum Viu prefeito Pensa aí Coloca no SEPA aí Viu Ó Morador do Novo Lomanto Está na broca com a situação Da infraestrutura Esse Novo Lomanto Isso aí É um sofrimento Há muito tempo Que o povo está na lama Aí no Novo Lomanto Entra prefeito SEPA prefeito Vai fazer Entra prefeito SEPA prefeito Vou fazer E até agora Não fez nada Vem aí Situação do Novo Lomanto Na bronca Solta aí Rafa É Rafa hoje Olha aí Essa é a situação Tem 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 áudio aí Não né Tem não Mostra pra cá Se quiser É Bárbara Tá aí É Bárbara Pegaram Bárbara Tracando de roupa Foi Meu Deus do céu Tá aí Santana Cadê a reportagem Não fez não É só vídeo É Cadê Bárbara falando Hã Tem não Ah apareceu No vendedor de amendoim Ele é morador Do bairro Novo Lomanto Vou conversar com ele agora Boa tarde Sangolano Boa tarde moça Tudo bem Como é que está aqui A moradia As condições Está bem Por enquanto está bem Só que quando chove Aí aparece Esse monte de lama Inclusive Em frente da minha casa mesmo Tem bastante lama Entendeu Certo E a gente precisa De uma melhoria Aqui no nosso bairro Entendeu No caso Asfaltamento Com certeza Com certeza É isso que a gente precisa Não é isso Certo E aí A vida é assim E a água está caindo normal Só que Dela de ontem A gente estava sem água Certo Eu não sei se já caiu lá Na minha casa Porque dentro de ontem Eu estou sem água Entendeu Vou chegar em casa agora Para ver se já caiu água Lá na minha torneira Lembrando que ontem Foi quarta-feira Hoje a gente está gravando Numa quinta Entendeu Não é isso Entendeu Certo Porque sem água A gente convive Certo Eu não entendi Essa é a situação Do lixo Aí No novo Lomanto Eu já falei Com a secretária Ela esteve aqui A Sônia Fontes Me coloca do lado Rafa Quais são as imagens mesmo Gostei das imagens Me coloca do lado Por favor Eu vou comentar Essa aí é a obra Do campo do Lomanto Viu Está parada A daí E a de ferrada Hoje eu recebi Moradores de Nova Ferrada Na bronca Com essa situação Essa obra do campo Do Lomanto Custou Seiscentos e sessenta mil Quebrado É dinheiro É dinheiro Que não acaba mais Com mais seiscentos mil Que eu consegui Com a ex-deputada Tia Heron Ela vai aí quase Um milhão e duzentos Um milhão e trezentos Aí eu observo Quase um milhão e quatrocentos Na verdade Aí é o seguinte Essa obra aí Está parada A obra do campo Está parada Isso é a parada Olha aí Isso aí é no Lomanto Cidade de Itabuna Bahia Brasil Aonde começa a obra E não termina Pronto Falei Itabuna Bahia Brasil Aonde começam as obras E não termina Pronto Falei Aí Denilto Você está falando Qual é a prova Aí a prova Olha a prova aí Essa é a prova Das obras Mais uma das obras Que começou Não terminou Porque o dinheiro acabou O dinheiro acabou Eu preciso de emenda O dinheiro acabou Eu preciso de emenda O dinheiro acabou Eu preciso de licitação O dinheiro acabou Eu quero emenda Se a emenda não vier A obra não continua Então Mande emenda O segredo de Itabuna É mandar a emenda Emenda ali Emenda aqui E começa para Emenda Começou Emenda chegou O dinheiro Aí começam as obras A emenda parou As obras para O negócio é bom demais O negócio é gostoso O que rapaz? O povo está na bronca Mas olha a situação Rafael Na lama Quando chove Quando está encheado É lixo E poeira Olha o lixo Olha aí Seba Olha o lixo aí Você trabalhou aí perto Trabalhou aí próximo Olha o lixo aí Onde é Denilto? Rua Jorge Amado Rua São Geraldo Rua Travessa Manoel Pala A cidade Itabuna Está desse jeito aí A cidade está linda A minha cidade está linda É a cidade mais É a mais bonita do Brasil Sabia? A cidade Itabuna É a cidade mais bonita do Brasil Isso aí Ô secretária Eu estou achando Que a secretária Vai pedir para sair Eu acho Ela falou Eu peguei um caixão Caixão quebrado A Sônia Gente boa Foi deputada É profissional na área Mas eu estou achando Que ela pegou Um caixão É sem alça Que fala o nome? É Eu acho que a secretária Pegou um caixão Sem alça O César Brandão Pegou um caixão O caixão quebrou Foi a saúde O caixão quebrou O secretário falou Eu vou pular fora desse negócio Viu? Esse negócio não está prestando Eu estou aí me queimando Eu vou passar para o PC do B PC do B pegou aí Parou tudo Agora que não vai andar mesmo Viu? Que a equipe do PC do B Pega o negócio E quando pega meu amigo O negócio não anda Com o Vani foi assim Com a cerveja foi assim E com esse Vai ser assim também O negócio não vai andar Isso aí é onde tem Newton Cadê a vieta? Isso é aonde tem Newton? De novo Cadê a vieta? Cadê a vieta? Não vi Isso é aonde tem Newton? Eu não vi Cadê a vieta? Isso é aonde tem Newton? Itabula, Bahia, Brasil A cidade que as obras Começa Não termina Eu vou agora Diretamente Diretamente Corta para mim Eu vou diretamente Com a situação lá em Porto Seguro Porto Ah, seu povo está mandando O povo está acompanhando a cidade O alerta à cidade O povo está mandando A gente está colocando Vamos diretamente em Porto Seguro O povo lá em Porto Seguro Também está na bronca Solta aí, Rafael Vamos lá É, Rafa Pessoal, isso aqui é um esgoto A cela aberta Que tem aqui De frente ao colégio Mais de três meses aqui Fedor retado Os políticos não fazem nada Vereadores não fazem nada Sei como é que esse povo aqui está aguentando Fedor retado Isso aqui tem mais de Acho que mais de três meses Que esse esgoto está aqui aberto De frente ao colégio E o cantinho da paz Aqui no mercado Do povo Rapaz, é Rafael Rapaz, como é Rafael Eu já sei Isso é onde tem Newton? Isso é na cidade De Porto Seguro A cidade linda Viu? A cidade Do turista Mas está certo isso? É, não Está errado Que aí, meu amigo Quantos Gringos Turistas Para aí Em Porto Seguro Quer passear Se encontra Com multidões de lama Isso aí Os moradores De Porto Seguro Acompanhando o programa Dá para a gente? Mandou aqui para o alerta E eu quero mandar um abraço Para a minha amiga A minha amiga A minha amiga Já pediu Vou, Rafael Até meus dados Quando você vier Para Porto Seguro Sepa Fala Eu não vou dar o nome Dela não Porque se você der o nome Vai o picareta lá Vai querer Vai xepa Tem um monte de xepero Ela falou assim Quando você vier Para Porto Seguro Me fala Eu sou dono de posada Fala Hum Há 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 Bárbara olhou assim Meu Deus do céu Aí eu queria lhe convidar A comer um peixe E um peixe Ó Perguntou o que eu gosto Falei Eu gosto de pitú Eu gosto de pitú E camarão pistola É Aí ela Você vai comer Camarão pistola Eu vou levar o chefe E vai comer o pitú Aqui Não vai pagar nada Falei Eu não gosto Negócio de jabá Eu não gosto Mas esse daí é gostoso Esse aí Esse aí é gostoso É o pitú E o camarão Aí ela já falou Parabéns aí O alerta cidade Viu Denilto Eu vou divulgar O alerta aqui Em Porto Seguro Viu Vou divulgar Aqui em Porto Seguro E eu vou convidar você Para vir aqui Em Porto Seguro Tudo por minha conta Eu vou estar aí Viu Eu não estou pegando jabá De ninguém nem pega Eu quero isso aí Chegar na cidade Mostrar a verdade A única coisa que eu quero É que você Coloca aí Uma cama Até no meio da rua Para mim dormir Né 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 Coronel Pelo menos uma cama Para dormir no meio da rua Me coloca no meio da rua Na rodoviária Bota tua cama na rodoviária Eu dentro direitinho lá E vou fazer o programa No outro dia Eu, Bárbara e Thaís Os três dormindo Na rodoviária Vai ser um negócio bonito Bárbara do lado Eu do outro Thaís do outro E o povo vendo Tá bom Um abraço aí Para os moradores Porto Seguro Tá certo Eu vou bater um papo agora Com o Coronel Serpa Já tá preparado aí Corta pra mim Vou bater aqui um papo Com o Coronel Serpa Eu tenho recebido Muitas broncas É da Da secretaria É Citran É Citran mesmo? É Citran, Coronel? Sutran Desculpa aí Eu tenho recebido Muitas reclamações Mas eu não gosto De falar Falar nada Sem saber Ou ter certeza Que é verdade Ou mentira Porque as pessoas Eles gostam Aqui Rapidinho Aqui ó Pronto Eu gosto De mostrar A verdade Coronel Boa tarde É batalha É batalha Eu tô batalha Ah Sua amiga É Que tão aí Nos ouvindo Nos vendo Coronel Eu tenho recebido Muitas broncas Eu recebo muito Broncas sobre É Citran? Sutran Sutran Eu sou difícil de gravar as coisas Vou aprender Sutran Eu Há poucos dias Foi na Antes de ontem Eu recebi um vídeo De um rapaz Que ele gravou A viatura Né Os guardas de trânsito Prendendo Um pessoal Já conversei com o senhor Ele falou que não foi assim Eu queria que o senhor falasse O que que tá acontecendo? O guarda de trânsito Ele pode Atuar A pessoa pode Mas pode colocar a viatura E levar pra delegacia? Pode bem Depende do caso Depende do caso Mas na Constituição Qualquer pessoa do povo Pode até Exato E algumas autoridades devem Naquele caso específico Nós estamos fazendo Um combate Ao transporte clandestino Que é uma Uma ação Junto com o Ministério Público Polícia Militar Polícia Civil E naquele caso O veículo foi Feito A inspeção Ela verificou Se realmente Que se tratava De um veículo Que está fazendo Transporte regular De passageiro E os passageiros Pra não ficarem Na localidade Que a localidade é Irma Que é na pista A viatura conduziu Até um local próximo Como é feito Com qualquer tipo De situação Pra não deixar A população Desassistida Insegura Foi colocada No centro da cidade E quando faz Esse tipo de ação O condutor Infrator Que está cometendo Uma contravisão penal Em uma infração De trânsito Ele é Ele é informado Pra se dirigir Até a delegacia De polícia Pra ser feito TCO E o veículo Só é liberado Após A questão Da liberação Do Ministério Público De uma ação judicial Pode abrir aqui Rafa Dá pra pegar aqui Rafa Dá pra me pegar Vem Pronto Legal Ó Eu recebi aqui O Tiago O Tiago Tiago que é da guarda municipal Sim Ele botou aqui ó Quero parabenizar aí o coronel Serpa Nosso amigo Tiago Ele é um excelente comandante Respeitamos muito o coronel Serpa Quando ele estava aqui no Na Não vou falar isso aqui não Porque vale prejudicar Vou pegar levo Vou falar isso aqui não Mas eu tenho vários guardas municipais Várias guardas de trânsito Da cidade de Itabuna Parabenizando ao Serpa E eles falam bem assim Tem dois aqui Que eu não vou citar nome Dois guardas de trânsito E fala bem assim ó Nós estamos sentindo muita falta Do coronel Serpa Do transporte de Itabuna Porque quando foi secretário Aqui na secretaria de transporte e trânsito Aí o transporte andava A secretaria andava Hoje nós estamos sentindo falta Do coronel Serpa em Itabuna Mas questões políticas Coronel Serpa está na cidade de Iléus Eu queria fazer uma pergunta Pro coronel Serpa Coronel Por que o senhor não ficou aqui? Muito bem É questão realmente Questão política Fazer parte do grupo Do nosso finado Amigo saudoso Fernando Gomes E fiquei com ele até o final Mesmo sabendo Que era difícil Realmente ele ganhar Naquela jornada de campanha E é claro Que a gente tem que entender Politicamente Que quando outro grupo ganha Vai ser trocado realmente Os cargos comissionais Que são de confiança Mas é claro Que tem uma boa relação Tanto com Augusto E com outros candidatos Para ter os candidatos da cidade E a gente fica Fazendo esse serviço Que a gente foi chamado Pelo governo de Mário Alexandre Estamos lá Providenciando Fazer um serviço De extrema qualidade É claro que não agradamos A todos E com diversas dificuldades A gente vai tratar daqui a pouco E queria deixar aqui Mandaram aqui um abraço Ó, tem muitos guardas municipais De Newton Acompanhando o programa Alerta Cidade Aqui amanhã É, hoje ia ser o debate Entre você e o seu E trabalhou contigo É, meu pupilo É, trabalhou contigo É, troca de... Lembro, lembro Ia ser os dois hoje Observe Um elogiando o outro Não ia dar certo É, não ia dar certo Eu falei, vamos remarcar Esse negócio E ia ficar uma puxação de saco aqui Olha, eu quero mandar um abraço Aí pra... Tá ali, ó Conhece Beto? Ah, Beto é nosso amigo Faça abraço É, mas Beto Eu liguei e ele não desceu Chegou agora Tava tomando café Tava lá Seguinte, coronel Eu tenho um vídeo aí Mostra aí, rapaz Lá do transporte público da cidade De Leão Solta aí, vamos lá Eu mandei pra você aí Tá aí? Eu mandei pra você Agora não sei se tá na produção Acho que eu mandei diretamente pra Rafa Eu vou mostrar pro senhor aí A situação Nós temos, né? Do transporte público da cidade Não tá lá essas coisas, não É, tá precisando Agora eu queria saber o senhor O que que tá faltando Pra melhorar aí A secretaria Vamos lá Olha bem, Denilto Nós temos que entender Realidade diferente, né? Itabuna e Lelso Na questão do transporte público Lá nós temos Uma frota de 108 ônibus Aqui São 50 É 47 São vigano Nós temos 900 mil quilômetros rodados Mensalmente Com os transportes E aqui na cidade 272 mil quilômetros Que supera quase 5 vezes Nós temos também O subsídio, né? Que é 500 mil Pra cada Pra cada entidade De transporte Dá um milhão Aqui também Uma empresa Uma empresa só recebe Esse subsídio Eu acho que dá A mesma montante Então são realidades diferentes Nós temos lá Pra você ter ideia Um distrito Que o ônibus Percorre 70 quilômetros Pra ir 70 pra voltar 140 quilômetros Estrada de chão Imagina os senhores Que estão aí nos assistindo Você pegar seu carro Todo dia E até Barra Grande Voltar Eu acho que Um mês Seu carro Só fica ao pó Verdade Então isso acontece Nós temos 18 linhas De distritos Então essas imagens Que você observa Basicamente 90% São ônibus Destinados A zona rural Nós temos a dificuldade De linha de Pavimentada São linhas Normalmente As linhas rurais Não são pavimentadas E buracadas Nós temos o problema Também das fortes chuvas Apesar do grande Incremento Que está sendo feito Nosso secretário de obras Zé Hermano Que ele está com Quatro patrulhas mecânicas Tentando vencer Essa batalha Então nós precisamos Realmente melhorar A questão dos Olha Esses vídeos Foi o mês passado Que aconteceu Certo? E eles mandaram pra mim Ontem Eu queria saber Se já foi resolvido Isso foi o mês passado Foi resolvido Aumenta o áudio Aumenta aí Vamos aqui Agora aqui Na entrada De Aritaguá Todos os distritos De Vila Vidal Vila São João Aritaguá Sambaituba Campinhos Urututuca Ribeira das Pedras Vila Estamos aqui Fazendo esse protesto Que não estão Tando respeito A liderança Não está tendo respeito Com a comunidade Ribeira das Pedras Principalmente No setor de transporte Que os ônibus Quebra todos os dias Na estrada Entendeu? Muitas vezes Até o motorista E estão sendo manutenção Comunidade Chamamos cada uma Comunidade Os representantes Castelo Novo Rio de Engenho São José Aritaguá Ribeira das Pedras A região sul Da zona rural Também Santo Antônio Rio de Engenho Então chamam Toda essa comunidade rural Vamos ver aqui De forma emergencial O que nós podemos fazer Qual é o foco No emergencial É transporte Para a educação Isso Transporte para O trabalho E para o lazer São esses emergenciais Então nós perguntamos A comunidade Vocês precisam De que emergencial Eu não posso te dar 100% Nós estamos em recuperação A gente não pode ser Irresponsável De botar uma flota 100% e quebrar a frota Então nós precisamos Fazer o que? Paulatinamente crescer Hoje nós estamos Com 87% Chegando a 90% E aumentando Então tivemos até ontem Uma reunião Com o pessoal De São José De São Domingos Fica ali na zona sul Praia zona sul De Ilhéus Tivemos também Com a comunidade De Foi Aritaguá Salvegano Teve outra comunidade Teve lá Daqui a pouco Eu lembro o nome E nós também Chegamos ao intento Carubeira Esteve lá Com a gente E nós resolvemos O problema Então eu tenho Já em toda a zona rural Com exceção Só o Vigano De Lava Pés Nós temos Ônibus Adequadamente Para o transporte Para o lazer Para a educação E para o trabalho E principalmente Domingo Que não tínhamos antes Então já está tendo Então hoje Por exemplo Ontem à noite A partir De quase Meia noite Nós estávamos Com o nosso pessoal Nosso agente Dentro das empresas De ônibus Legal Olhando a questão Da manutenção Então fizemos Uma inopinada Então eles fizeram Ontem à noite Aos 110 ônibus Que estão lá Foram vistoriados Foram colocados Todas as irregularidades Para dar um prazo Para que eles resolvam É claro que Nós partimos De um checklist Através de um Contrato de concessão Então manutenção Por exemplo Maquinário Funcionamento A gente não é A gente não é mecânico Para verificar Mas a questão De iluminação Condições do veículo As cadeiras quebradas Os elevadores funcionando Isso nós fizemos Ontem Com toda a frota Ontem Hoje e amanhã Nós estamos fazendo Fiscalização em rua Observando A rede estudantil Ilios e Tabuna Aquela rede Tem o IFBA O ESC O FSB O SESI Então nós estamos Olhando ali Fizemos uma de manhã Uma tarde Vamos fazer uma noite Amanhã Hoje é pela tarde Para verificar A questão da superlotação Que tem hoje Denúncia de superlotação Apesar que qualquer Cidade do mundo No período Do Brasil Em período de pico Existe a superlotação Você vai para São Paulo É superlotado Aqui Tabuna É superlotado De manhã Meio dia O pessoal retorna para casa E de noite O pessoal volta Do trabalho para casa Mas a gente está Observando isso Estamos remontando A nossa tabela horário E acrescendo horários Para que a população Se sinta mais confortável Mas ainda a tônica É veículos quebrando Porque para você fazer Uma manutenção Você está com 4 anos E 6 meses Sem aumento tarifário É a mesma coisa Você está com a sua empresa Com 4 anos E 6 meses Você teve aumento De salário Do seu funcionário Teve aumento Da conta de água Da conta de luz Da iluminação Aí você começa A ter prioridade Você vai pagar o salário Vai evitar trocar uma lâmpada Onde tinha 10 lâmpadas Tem 9 Onde você tem que pintar Deixou para pintar depois Isso está acontecendo Com o nosso sistema De transporte público Mas agora Teve um aumento Para 4,50 Para quem faz o sistema De bilhetagem Aqui é 3,20 Pela bilhetagem 4,80 Para dinheiro Aqui é 3,80 Com dinheiro Para que a população Comece a passar Para o modo de dinheiro Para bilhetagem Para a gente mudar o sistema Como colocamos aqui Na nossa época Sistema de bilhetagem única Então o cidadão Sai do centro Do bairro para o centro Daqui pega outro ano E vai para o bairro E outra localidade A gente quer fazer Esse mesmo sistema Na região de Ilhéus Até o final do ano Olha, eu Corta para nós dois aqui Pronto Eu quero mostrar aí O Alex Lá da cidade de Ilhéus Acompanhando o programa Alerta Cidade E ele botou Que parabéns aqui O Coronel Sepa Sempre na humildade De trabalhando Pela cidade de Ilhéus Coloca aí A foto Coloca aí Mandei para você Está na produção já Tem mais pessoas Aqui em Itabuna Também Agradecer aí O Alex Está vendo O Alex Acompanhando Tem uma foto Eu e o Sepa Porque colocou Só a Sepa Você aparece todo dia O que você tem Contra mim Tem outra aí Eu e o Sepa Pelo amor de Deus Coloca aí Você está aqui O que contra mim Aí vai Olha aí Eu no celular É porque quando eu estou No celular Ele não quer colocar Ele vai assim Mas você sabe Por que eu fico assim No celular Rafael É que eu estou olhando Aqui O povo está mandando Resposta online É eu sei Eu fico aqui Eu não falo nada Tem nilto o que Rafael Eu estou olhando aqui O pessoal está mandando As coisas Acompanhando o programa Eu estou olhando aqui Para mandar para você Aí ele fica falando Bem assim Olha para o celular Agora não Olha para a Sepa Rapaz Para com isso Sepa me tira uma dúvida Política Vamos falar Você é pré-candidato A alguma coisa Entre Itabuna e Léo Olha bem Se eu sair candidato Vai ser daqui Itabuna A gente tem Uma raiz aqui Residuo aqui Apesar que tem um carinho Respeito Eu sou cidadão Itabunense Ilhaense Bicareense Itapetiguense Porto Segurente É um bom nome Para ouvir E outras cidades Itamarajoense Porto Segurente Tem um cidadão De vários locais Sou de Salvador Eu sei Mas o meu umbigo Está aqui Enterrado Itabuna Olha bem O nosso nome Está preterido Estou sabendo Claro que eu Eu não sou Pré-candidato Mas tem muita gente Querendo que eu saia Candidato Já conversamos Com várias pessoas De vários Pré-candidatos A prefeito Fizemos uma exposição Tivemos uma reunião Com o presidente De partido A respeito De política Mas ainda nada certo Vamos ver A viabilidade De campanha É isso Questão familiar Questão Tem muita coisa Que é colocado aí Mas A gente quer ajudar A cidade Olha Bote aí O que o Alex mandou Não O que o Alex mandou Mandei agora aí É isso que eu estou olhando O celular O pessoal está mandando as coisas Olha o que ele fala Benilton Pede aí ao coronel Em relação A faixa de pedestre Na escola Vitória Novo bairro Da Coquista Olha aí É o Vitória Não estava na programação Não Eu vou Colocar na programação Alex O povo está acompanhando Programa lá na cidade Nós fizemos A revitalização De 44 Faixas de pedestres Em portas e escolas Até indicadas Pelo Ministério Público A Secretaria de Educação Municipal Estadual A gente está nessa segunda leva Terminando uma licitação De 2 milhões e 300 mil Para a colocação Das restantes Das faixas Revitalizar Já se colocado Porque a faixa Lá chove muito É de 4, 6 meses Tem que ficar revitalizando Inclusive fazendo A sinalização No centro E algumas partes De bairro da cidade Para melhorar A questão Da mobilidade urbana A gente sabe Que é um desafio Grande A cidade de Deus É uma cidade Que a gente disse Que de ponta a ponta É imensa Nós temos Várias vias Várias dificuldades Tem um incremento Grande agora Com a zona sul E revitalização Revitalização Da zona norte Então a gente tem Alguns gargalos Gargalos Que nós estamos superando Para a gente ter ideia Lá no pontal Está sendo feita Uma obra lá Que vai chegar A cidade A 80% Desgotamento sanitário Coberto Que está impactando A região toda A gente está fazendo Desvio do tráfego Orientando o cidadão Cumprindo a legislação 48 horas antes A gente está informando Até o desvio Para o Davi Maia Eu vou lhe derrubar Aqui que o povo Está mandando aqui Eu tenho que ler Eu não sei nem quem é Rafael Não sei quem é Mandaram aqui Pode falar Mandaram aqui Coronel Serpa É uma das maiores Autoridades De transporte E trânsito Da cidade de Itabula E região Obrigado Não sei quem é Deixa eu ver aqui Se eu ver quem é Conhece Serpa Quem é essa senhora? Oi Conhece? Quem é? Eu não sei quem é Mandou aqui Para mim agora Olha aqui Mandou aqui para mim A mensagem O rosto é para a eco Olha o que ela fala aí O nome eu não sei não Está vendo o que ela fala? É Então assim As pessoas que eu não sei Nem querem estar mandando aqui Está acompanhando o alerta O pessoal está acompanhando o alerta Isso é na Bahia O programa está estourado Está estourado Rafael Deixa aí Está dando a audiência Eu quero aqui Parabenizar Ao Coronel Serpa Serpa Muitas pessoas Gostam de você Na cidade de Itabuna E na cidade de Leandro Agora Botaram bem aqui Vou ler esse aqui O prefeito pode não gostar De Itabuna Eu vou falar aqui Mandaram aqui Benito eu quero saber Por que A política Tira A politicagem Tira as pessoas boas Da nossa cidade Olha Está vendo Me deixou de sair a curta Olha aí Olha Isso aqui é para a prefeitura Itabuna Porque a política A politicagem Tira as pessoas boas Da cidade de Itabuna Porque hoje Se o CETRAN Tivesse na mão Do Coronel Serpa Não estava Do jeito que está Uma bagunça Falou aqui É a pessoa Que está falando Eu não Uma bagunça Botaram assim Obras Pela manhã Nove da manhã Oito da manhã Onze da manhã Dez da manhã Até meio dia Obras na cidade E o trânsito Virou uma bagunça É qualquer momento Eles botam a obra Não colocam anúncio De nenhum Dizendo Vai ter obra Assim, assim, assim Na rua tal Na avenida tal Queria saber O porquê está acontecendo isso Ô prefeito Da cidade de Itabuna Vamos rever, né Traz o Coronel Serpa De novo Aí agora é com vocês Eu não posso falar nada Serpa, me faz uma coisa É certo O cara fazer obras Num horário de pico? Olha bem O artigo 93 94, 95 O artigo do Brasil O artigo brasileiro Fala que Nós temos que avisar A comunidade Com antecedência De 48 horas Certo No seu parágrafo Segundo, se eu não me engano Sim Sobre qualquer intervenção Em vias Não estão avisando Só se for em caso De emergência Nós tivemos uma emergência Lá em Léus Que foi essa semana Com a de abelhas Que estavam atacando Alunos de uma escola Ali no Pontal Tivemos que interditar Durante a manhã Foi um caos na cidade Mas até hoje Tem abelha lá Que foi uma grande quantidade O ixame que tinha lá Mas fora a emergência Caso de shows De obras O Código de Trânsito Brasileiro Estipula Que nós temos que avisar A comunidade Até mesmo Informando As outras localidades Outras vias de acesso Para que a comunidade Não fique perdida Naquele Embrolho ali Embrolho Então ela pode fazer Uma formação Se a Eu passei agora Estava tendo Uma obra ali Perto Na subida Juracima Galhães Parou tudo Aí tem que formar Outra viagem de acesso Pode ir pela ponte Do Conceição Pode ir para o outro lado Então normalmente A técnica informa Que deve ser feita Em um horário Que não tenha Grande movimentação Depois da noite Da noite Mas a gente também Não sabe o volume De obra Também tem que analisar O volume de obra Porque pode também Ter a preocupação A obra ter que terminar Em tal prazo Por causa de chuva A gente não sabe O contexto geral Para a gente fazer Uma crítica Construtiva Mais afinada Para cada casa Mas tendo a possibilidade Faça durante a noite E o final de semana Ó Segundo as informações Aqui Falar bem assim Ó Denilto Eu estive Não Ó Denilto Eu procurei saber O porquê Não estão fazendo As obras A noite Segundo essa pessoa Falou Que a empresa Não tem contrato Para trabalhar A noite A empresa Tem contato Para trabalhar De manhã Até o horário Que está estabelecido Que eu não vou botar o horário Eu falo botar o horário O povo vai ficar Com a chateada Eu queria saber É Isso aí Acho que é um acordo Da prefeitura E a A empresa Que pegou o serviço Parece que Essa empresa Não fez acordo Para trabalhar A noite No contrato Então Eu vou depois Procurar a Sônia Fontes Aqui Para saber dela Né Eu e você Não tem nada a ver Com essa confusão Dez aí Deixa eles brigarem Vamos falar da cidade Léo Deixar suas conterações Daqui a pouco Qual é a A mudança Que você Acha que deve ter Na cidade Léo No transporte Bem Olha bem No transporte O que nós temos que fazer Por ser uma cidade Muito Imensa Né Assim A orla É enorme É para você sair Da zona norte Para a zona sul Você demora Se pegar um engafamento Cerca de uma hora Quarenta minutos Uma hora e vinte A depender do trajeto Então nós Para melhorar o sistema De transporte Da cidade Nós temos que fazer A mudança Do sistema De bilheteria Então tem que ser O que? Bairro centro Centro bairro Como eu falei Que fizemos aqui Tabuna Então para você ter ideia Um veículo Transporte urbano Que sai Ali Que o pessoal conhece Como a praia Que vai São Domingos Né Que vai ali Para Itacaré Sai dali E vai até Olivença Verdade Então ele vai fazer O que? Uma hora Uma hora e quarenta Para ir lá E voltar de novo Então é um sistema Já ultrapassado Nós temos que ter Um sistema De bilhetagem única Então quem sai De lá do São Domingos Tem que ir para o centro Da cidade Do centro da cidade Ele desce Com uma hora e meia Com o cartão Não precisa ser transbordo Instalação física Não Com o cartão Ele faz Pega outro ano Para qualquer localidade Da cidade E ele vai fluir Normalmente Então esse tempo Que a gente chama Frequência Né O tempo que é Frequência De horários Então aquele horário Que sai uma hora e quarenta Vai ser vinte minutos Então ele vai ter Um ano de vinte e vinte minutos Estava conversando Até ontem Com as empresas Puxando a orelha Das empresas Para fazer a manutenção E cumprir os horários Que está fiscalizando Está botando a gente Na rua Para olhar o horário Se está saindo Realmente regular Então acho que Para resolver O primeiro fato foi Infelizmente Que atinge o bolso Do cidadão É o reequilíbrio econômico Aumenta a tarifa Infelizmente A gente fica naquela Né Pô Como é que vai aumentar Com os ônus quebrando A gente sabe disso Mas para você resolver Você tem que Dar a ele condições E nessa contrapartida Ele vai colocar Já de imediato Quatorze ônibus Né Em cento e oitenta dias Isso equivale Um ônibus Sabe quanto custa O ônibus custa Seiscentos e noventa e cinco mil reais Um ônibus Então quando você bota Quatorze ônibus Investimento das empresas De dez milhões de reais Que não vai tirar De imediato Nessas passagens Que aumentou Cerca de Quatro e oitenta Né Para quatro Três e oitenta Para quatro e cinquenta Então Eu acho que Mudando o sistema A gente Reavaliando Fazendo aquela pesquisa De origem e destino Para saber De onde você sai Se você sai daqui Da TVI Para onde é que você sai Para onde é que Rafael sai Para onde Bárbara sai Então a gente vai refazer Essa tabela Mudar o sistema De bilhetagem Para ser única Para a pessoa Ir para a frente Podendo pegar vários ônibus Sem pagar Mais de uma passagem Mas que isso vai resolver O problema da zona urbana E as proximidades Da zona urbana Pronto Coronel Deixe suas considerações É um prazer imenso Estar recebendo o senhor Aqui no programa Alerta Cidade Eu quero agradecer Agradecer ao nosso Também Tenho falado no meu prefeito O meu prefeito O Barão É o Barão de obras Está cheio de obras Na cidade Você chegou Entendeu Vem do seu peixe Vamos lá E aí a gente está Com investimento Nos outros Da açúcar Não malhado Então é um homem Cheio de obras E é claro que tem Suas deficiências Normais E a crítica Construtiva que você faz Aqui é boa Que nos faz Melhorar a cada vez mais Trabalhar mais Então a gente não pode Ficar naquela E todo mundo vai elogiar Não temos pessoas Que vão não gostar Do serviço Até fazer uma crítica Para melhorar o próprio serviço Estou aqui a agradecer O espaço a você A Barbosinha Olha A todos os bando Aqui da TVI Nossos amigos Que está lá Ele é o sempre Pés ordens Mas você não me convida não Você só me convidava Quando estava aqui em Tabuna Para tomar um café Que é aqui Quando eu ia aqui No Cetran Viu Jó Aqui tinha almoço Aqui era almoço Café O negócio era bom Ó Tem uma amiga nossa Acompanhando o programa A Nete Lá do Jardim Primavera A mãe do menino de ouro Veja o que aconteceu Outra aí Bota o vídeo aí Olha aí É a minha vizinha Solta aí Vamos lá Esse é o menino de ouro Esse é o menino de ouro É o filho Aquele bigode Ele é o esposo Olha aí O negócio foi gostoso Aí eu tive aí Fizeram Aí você não me chama Tá Na mão Meu vizinho ali Mora ali Seu vizinho Seu vizinho aí Aumenta aí Aumenta aí Rafa Eu acho que até a quarta comemoração O povo pega e leva assim Banquete Essa aí Bom demais Da próxima me chame Ó Ó E aí vai ter outro Vai ter um churrascão Ó Aí ó Bora ali na praça do Areal Ali Aumenta ela falando aí Rafa Tá convidando Mostra no pessoal Como é a nova essa loja A S Moda Evangelica A S Moda Evangelica A Lana Aí ó Aí são o pessoal Que são meus amigos Viu Rafa É a dona Nath Dona Nath Tá aí Santana ali ó Ó Essa aí de verde É a esposa de um médico De um doutor né Doutor Tá todo mundo em casa Vai ser vereadora assim Rapaz não Fala isso não Que isso não É daqui a pouco Eu vou perder o ar Vou perder minha assessora Minha assessora top aí Não pode não Aí ó Minha coordenadora top aí Do Vila Nalha Ó Eu também Ó aí Agora Nath Vamos convidar Ela tá assistindo Ela tá acompanhando o programa Todo mundo aí tá acompanhando Tá todo mundo esperando Esse vídeo aí Que eu tô com a confusão Thaís não botou o vídeo aí Tá aí me pegando pelo pé Me mandaram mensagem Aí vamos falar com o Barbosinha Pelo amor de Deus Ela não fala isso pra Barbosa não Pelo amor de Deus Pega Vai fazer o churrasco Vou lhe convidar Convido Um dia desse Você sai o prefeito Ela vai me ajudar Ah com certeza Agora aquilo ali é um fanfarrão de amarelo lá Que come Só gosta de comer Não trabalhar só deu na causa Ó lá Ó ele lá Ele foi com a gente pra o bar Pra o mutirão Certo Vou lhe entregar aqui ele Foi pro mutirão com a gente A gente chegou lá Do jeito que ele entrou Saiu limpinho Mas comeu que dói Come que dói Esse aí é o meu amigo Meu grande amigo Olha vai ter o churrascão aí na casa dela Vou lhe convidar Me chame É perto da sua casa aí? É Me perto É Pronto Ela vai ter o churrascão aí Eu vou Ó o bigode Esse é o bigode É o esposo dela Ó o bigode aí Bigode gente boa Ó lá vai beijar Ó É o beijoqueiro Ó Esse aí é o beijoqueiro Ó Vai beijar Vai beijar Ó Ó Cadê o beijo Ó lá Ela tá doida pra beijar Ele vira no rosto Ele tá enrolando Olha lá O bigode Ela quer me beijar O bigode O bigode Esse bigode é uma figura Certo? Obrigado Suas considerações de novo Obrigado 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 Denilto É isso O programa é divertido Mostrando a verdade Dando espaço às pessoas Pra falar do seu serviço A querida Bárbara aqui Nosso amigo Estão aí nos vendo Barbosinha Beijo no coração Pessoa aí Entrega amiga E tá sempre à disposição Viu Denilto Pronto Eu vou As portas são abertas Pronto Tá a batalinha Então vamos chamar Carlos Barbosa Cadê Carlos Meu amigo Carlos Barbosa Carlos Barbosa Conta tudo Não esconda nada Vamos lá Boa tarde Denilto Boa tarde os amigos da TVI Do Alerta Cidade Estamos chegando nesta quarta-feira Com as principais notícias policiais Olha ontem Tivemos mais um confronto Entre policiais militares Da 62 Companhia Independente Da Polícia Militar Com sede em Camacã E bandidos Na cidade de São José da Vitória As informações São de que a PM foi acionada Havia um grupo de homens Chegando ao local lá No bairro Nova Vitória Rua Alice Maria Alguns deles fugiram E um em um atirou contra a guarnição Ele foi identificado Ex-oficialmente Como Paulo Henrique dos Santos Pereira Estava com uma espingarda E maconha Ele foi levado ainda Ao hospital de Jussari Onde foi constatado O óbito O corpo está no DPT Deverá ser liberado Agora à tarde Por familiares Que farão a identificação Oficial O Paulo Henrique Tinha envolvimento Com o mundo do crime A arma e a droga Também foram trazidas Para o DPT E a Polícia Militar Vem realizando Muitas operações Aqui em Itabuna E principalmente No bairro São Pedro Viu Danilton Veja só Nas imagens aí Ontem à tarde O que foi apreendido Em uma casa Na rua da Liberdade No bairro São Pedro Né Olha Pra você ter ideia Uma prensa dessas A maior Ela preza Até 300 toneladas De drogas Né A outra Pesa 15 toneladas Ou seja 30 mil quilos A outra 15 mil quilos E tem essa menorzinha Que aparece aí Que pesa até 300 quilos De drogas Apresentaram também Uma cartucheira De revólver Calibre 38 Uma quantidade De cocaína Maconha Peneira Para peneirar droga Embalagens para droga Enfim Era um laboratório Completo Que vinha Sendo Utilizado Por traficantes Nesta residência Na rua da Liberdade A polícia Já tem os nomes Dos suspeitos De comandarem Essa facção E de estarem Né Trazendo tanta droga Para Itabuna Principalmente Na região Do São Pedro E a qualquer momento Prisões Podem acontecer Todo o material Foi trazido Ao complexo policial De Itabuna Delegada Roberta Albano Fez o procedimento E esse material Foi encaminhado Ao DPT Parabéns Portanto A mais essa ação Da polícia militar 15º batalhão Aqui em Itabuna Ontem No bairro São Pedro Eu volto Aos estúdios Da TVI É com você Meu amigo Danilton Boa tarde Aqui no Alerta Cidade Sendo as informações Amanhã Eu vou estar entrevistando Aqui né Amanhã O Coronel Robson Tenente Coronel Robson Para falar um pouco Sobre a violência A cidade de Itabuna Está um mata-mata Está um negócio Fora de série Viu Negócio fora de série Eu quero saber O que está acontecendo Cidade de Itabuna Está verdadeiramente Um mata-mata Na região Olha eu também Vou estar recebendo aqui Na sexta-feira O tenente Tenente Gilson Tenente Gilson Do Detran Vai estar aqui Na sexta-feira Comigo Um abraço aí Para o meu amigo Tenente Gilson Que está viajando E o sempre É parceiro nosso Eu vou marcar com ele Para a Bárbara Ir lá Ou na quinta Ou na sexta Antes dele vir aqui No programa Para que a gente possa Estar batendo papo Ele vai estar aqui Na sexta-feira Mas vamos marcar depois Para que a gente possa Estar fazendo Uma matéria Ele passou para mim As novidades Que está vindo Para o Detran Vai dar uma arrumada Na casa Mas na sexta-feira Ele vai estar aqui Contando tudo Quero mandar um abraço Para o meu pastorzão Pastor Alberto Bispo Leandro Da Igreja Mundial Mandar um abraço Pastor Eric Da Igreja Primitiva Pastor Evanildo Da Igreja Assembleia de Deus É A Igreja Assembleia de Deus Nascendo em Cristo Um abraço Pastor Eric Um abraço Para o Profeta Profeta lá em Nova Erradas Um abraço Para o Pastor Sandoval Aos amigos pastores Eu posso falar com todo mundo Que é muitos O Pastor Gilvan O Pastor Wesley A todos os pastores Que estão aí Na Cidade Tabuna Padre Você é evangélico Espírita Católico Deus abençoe Deus abençoe vocês Meu amigo Pastor Mozaniel Lá em São José da Vitória Um abraço Para o meu amigo Pastor Mozaniel Meu amigo Pastor Tiago Deus abençoe A todos vocês Olha Quero dizer Amanhã Eu tenho uma novidade Uma bomba Viu? Amanhã Eu tenho Uma bomba É Vamos colocar aqui No Alerta Cidade Viu? Amanhã Você vai saber O que é Tem uma bomba Rafael Uma bomba Olha E na sexta-feira Eu vou estar entrevistando O prefeito da cidade De Jussari Né Bap Jussari E outra coisa Eu tenho aqui Uma bronca De São José Tenho uma bronca De São José Tô com o vídeo aqui Agora o bicho vai pegar Uma bronca De São José Amanhã Eu vou estar mostrando Aqui no Alerta Cidade Ó Me espera aí Uma bronca De São José Amanhã Eu vou estar mostrando No Alerta Cidade Deus tá ficando por aqui Viu? Um abraço Tem bárbara Tem alguma coisa aí Pra gente terminar? Tem? Tem ou não? Tem um minuto aí Tem um minuto Eu tenho um minuto Rafael Eu tenho um minuto ainda Vamos lá Para o Valer aqui Vamos lá Boa tarde Boa tarde Tem uns comentários Do chat aqui Do Alerta Cidade Olá Rainoa Ellen É a pastora Do Pastor Ellen Ela tá dando Boa tarde Tá cumprimentando O Alerta Cidade A Nete Lisboa Tá dizendo Deus abençoe A sua vida De Newton Amém Que você continue Ajudando as pessoas Através do seu programa Alerta Cidade Carson Moniz diz Olha a bronca É Carson é o dum do dedo Do dedinho Viu? Ô Ricardo Por aqui Amanhã Carson vai estar aqui Com a gente Ô meu amigo Um abraço Um abraço Para o chefe E eu quero pedir A vocês Ora Pela CV Viu? Ora pelo programa Alerta Cidade Pra Deus Fala filho A casa da paçoca Assim cadê Cadê minha paçoca Cadê? Mostra o vídeo Ele mandou Minha paçoca Cadê? Bota aí o vídeo Rafael Bote o vídeo Eu quero minha paçoca Bote o vídeo Eu quero minha paçoca Cadê o vídeo? Mostra aí Ele gravou o vídeo É o vídeo É o vídeo do Alerta Cidade Ele fica no trânsito da cidade Esse rapaz Rapaz inteligente Mas ele é trabalhador Ele mandou a paçoca Pro Rafael Cadê meu? Eu quero saber Solta aí Rafael O vídeo Cadê? Tô esperando Fala Me dá o retorno Aumenta De novo Oi Rafael Passou agora Aqui pelo sinal Eu mandei uma paçoquinha Pra você Sim Cadê minha paçoca? Bora Viu? Ele vai me entregar Sim Não entregou coisa nenhuma Rafael não me entregou nada Rafael comeu A paçoca De Denilton Ô Leninha Deve tá aí na casa de Leninha Guardada a paçoca Leninha Dá uma olhadinha aí Vê aí se tá em cima da mesa Procura aí em cima da mesa Leninha A minha paçoca Que Rafael levou aí Um abraço Deus Vou ficando por aqui Até amanhã Eu lhe entrego Eu lhe entrego Ah Deus abençoe pela audiência Viu? O Espírito Santo de Deus Abençoe a nossa TV TV aí Aonde Deus me colocou aqui Através do meu amigo Meu grande amigo Marbozinha Deus abençoe Vem morar Na cidade da Pura E pela TV Tchau E alerta a cidade E a voz do povo Nos quatro cantos da cidade Denilton Santos